Música Meu nome é Cássio Tavares, eu trabalho mais ou menos com linguiça artesanal, já tem um ano e meio. Vou fazer uma linguiça para vocês de pernil, com chimichurri, pápica picante. A gente já moeu a carne no moedor boca maior, então eu estou usando hoje aqui 10 quilos de pernil. Eu vou usar 25 gramas de sal para cada quilo de suíno. Geralmente eu coloco uma colher de açúcar para poder quebrar a acidez. O açúcar ajuda a dar um sabor levemente adocicado. Nós vamos usar para 10 quilos de pernil, dois pacotinhos de chimichurri desidratado. Chumichurri é um mix de ervas, ele tem salsinha, alho, cebola, tomilho, orégano, pimenta vermelha e mais uns outros. Você encontra no supermercado fácil, fácil. Ele dá um sabor bem interessante. Dois pacotinhos de 20 gramas. Linguiça, que é a linguiça, tem que ter pimenta do reino. A pimenta do reino, ela ajuda, inclusive, além de dar um sabor, ela ajuda também a conservar a linguiça mais um pouco. E sem dizer que a pimenta é muito bom. Eu gosto de usar também, para dar a cor, carne de porco junto com chimichurri. A páprica picante, ela vai bem legal. Ela vai dar uma cor vermelhada na linguiça. E ela deixa um sabor. Aí alguém que deve estar assistindo esse vídeo, teve que estar perguntando assim, o que é páprica picante? Aí eu fui pesquisar o que é páprica. Páprica não é nada mais, nada menos que pimentão seco. Eu vou colocar dois maços de cheiro verde completo, cortadinho, na minha linguiça. Espalha bem. Então, eu vou colocar só um pouco de óleo vegetal, para a massa dar liga, na hora de você colocar ela para encher na tripa. O último passo que a gente usa é a água filtrada. A gente coloca um pouco para deixar a massa úmida. Agora vai o toque final, que é o amassar. Nessa minha linguiça, eu coloquei também um quilo de bacon defumado. Porque ela vai dar aquele gostinho defumado na hora de você assar ela na brasa. Vamos lá agora mexer. Quanto mais você mexe a linguiça, mais ela vai ficar saborosa. Agora vamos montar para o processo de... X-meto. Liga a máquina, coloca a tripa, amarra a ponta. Aí começa a sair a nossa linguiça. Aqui ela já vai tomando forma. Nosso resultado final. Linguiçinha fininha de ternil de porco com chimichurri. Deliciosa. Agora é só churrasquear. Você encontra aqui no Tavares, nós estamos em frente ao Mercado Municipal, centro de Altamira. Tavares, tavares, tavares.